Oi gente, eu me chamo Natasha Christian, tenho 28 anos e eu sou da terceira geração de missiânicos da minha família. Eu comecei a dedicar junto com a minha avó na recepção, passei pelo Servi, fui oficiante durante muitos anos e hoje eu sou responsável da liturgia do Jarei Center Bom Sucesso e assistente de família. Desde muito nova eu soube que eu gostava de trabalhar com textos, que gostava muito de ler, de fazer revisão em textos, escrever pequenos textos e isso acabou orientando a escolha da minha carreira. Eu escolhi cursar letras, português e literatura. Porém, muitas vezes eu me via desmotivada porque as pessoas diziam que professor no Brasil não é bem remunerado, não tem sucesso profissional, não é reconhecido, é uma profissão desvalorizada. Porém, mesmo um pouco desmotivada com essa escolha, com os comentários das pessoas, eu sempre acreditava no fundo que eu teria sucesso, que eu estava escolhendo aquilo que eu era apaixonada, que eu amava fazer e eu achava que isso era suficiente. Então, eu via muitas experiências de fé, de jovens, de outras pessoas que quando conheceram o Mecho Sama, tiveram o encontro realmente da sua carreira, alinharam a sua carreira com a missão e isso foi muito positivo na vida delas. Então, eu queria aquilo para mim também. Desde que comecei a minha jornada nos estudos e profissionalmente, eu sempre procurei alinhar também as práticas messiânicas na minha vida como um todo. Então, as práticas como a administração de jorei no lar e na igreja, as reuniões de jorei, a leitura dos ensinamentos, estudei os ensinamentos, fiz os cursos de ensinamento do Alicerce 1, 2 e 3 e hoje estou fazendo 4. Tenho sempre isso de essa prática de leitura de ensinamentos como um aprimoramento real para mim. Também fiz a prática da horta caseira, fiz o curso da horta caseira que foi muito importante para mim. Adicionei alimentos naturais na minha dieta com mais frequência. O alto jorei sempre foi presente para mim em qualquer circunstância, em qualquer momento de necessidade. É algo que me traz muita tranquilidade. E assim como também a prática do donativo de gratidão. Desde muito pequena, eu fui orientada a fazer o meu donativo, a fazer essa dedicação através do donativo monetário. Então, as práticas sempre estiveram na minha vida e a cada ano eu vinha tentando melhorar algum ponto em relação a essas práticas. Com isso, eu não tive nenhuma dificuldade na minha carreira. Eu não segui para o lado de ser professora e sim para a área de produção editorial. Foi onde eu me encontrei. Fiquei muito feliz de ter encontrado um espaço no mercado para poder trabalhar com o texto, que é o que eu amo fazer. Assim como tive bastante reconhecimento na minha carreira como escritora. Hoje já tenho cinco livros publicados. Tenho muitas pessoas que me procuram, parabenizando pela minha escrita. Então, eu acredito verdadeiramente que a minha missão no belo da escrita e a minha carreira profissional estão seguindo lado a lado. E essa era uma preocupação que eu tinha. Eu queria que todas as práticas estivessem na minha vida junto com a minha missão. Eu tenho ainda o sonho de criar a minha própria editora em que eu possa dar voz para outras pessoas, para outros jovens, que assim como eu tiveram um pouco de dificuldade no começo para publicar suas histórias, né? Histórias de superação, de sensibilidade, né? E eu acredito muito que os jovens são a força motriz para a criação do paraíso terrestre. E ouvi-los será sempre uma forma, né? De nos conectar com esse propósito. Eu espero que a minha história te inspire e que você fique com Deus. Obrigada! 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 Obrigada!